O produtor rural que busca auxílio, consultoria, do início do plantio, análise de solo até a colheita, tem um programa especial na Fertiláqua, que é o programa Construindo Plantas, e eu converso com José Ovidio, que é presidente da empresa, e vai me contar o que consiste o programa. Bom, primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E explicar um pouquinho da nossa lógica, a linha de raciocínio que a Fertiláqua tem, para auxiliar o agricultor a obter maiores produtividades. Bom, começa na interpretação da análise de solo dele, onde a gente vai posicionar um condicionador de solo, vai revitalizar esse solo, onde vai melhorar a questão de disponibilidade de matéria orgânica, melhorar a posição dos nutrientes dentro do perfil de solo. preparar o solo para uma semente, que na sequência vem, que é a nossa semente de verdade, que é uma semente que está posicionada acima de 95% de germinação, e dos quais 70% dessa semente está enquadrada em alto vigor e mais alto vigor. Ou seja, é o que existe de melhor no mercado hoje em relação à semente. Semente toda rastreada, vem com as nossas sacas, nós usamos um transporte refrigerado, que é nosso. Nós buscamos essa semente junto às nossas sementeiras parceiras, que é onde a gente ajuda eles a produzirem essa semente nessa qualidade, e fazemos o transporte da sementeira até o agricultor, com transporte refrigerado a 14 graus, com carreta toda rastreada, garantindo que o agricultor está recebendo na propriedade a melhor semente que ele possa ter no mercado hoje. Um solo bem condicionado, com uma semente ótima, nós entendemos que já é 70% do caminho para uma altíssima produtividade. E aí a gente entra com a nossa linha de produtos, o restante da nossa linha de produtos, no ciclo de produção, ajudando a arquitetura da planta, a formar a planta. Tanto o sistema radicular, quanto a parte aérea da planta, conduzindo nutrientes na hora certa, específico, ajudando a planta a reter a florada, a encher os frutos. E isso tudo nós fazemos acompanhamento, desde a análise de solo lá, até a colheita. Ou seja, provando lado a lado com o agricultor, o que o programa Construindo Planta vai oferecer em termos de ganho de produtividade. A gente gosta muito que até o agricultor coloca dentro da fazenda, lado a lado o padrão fazenda, e coloca a semente de verdade nossa, juntamente com o tratamento de condicionador de solo, e a gente faz a análise e compara a questão de produtividade. É ver para crer mesmo. A gente quer mostrar realmente o que a gente consegue obter em ganho de produtividade dentro da lavoura. José, a gente falou agora sobre a semente que dão garantia, que é uma semente de verdade, e a rastreadibilidade é muito importante para o produtor rural. Qual é a forma que vocês utilizam para garantir que seja rastreado, que seja tudo dentro dos padrões? Olha, toda a saca nossa, não sei se dá para pegar aqui, mas toda a saca nossa, ela vem com etiqueta, e essa etiqueta, nós temos hoje um aplicativo, que você coloca a imagem da etiqueta no aplicativo, e ele vai te dar onde essa semente foi produzida, o que foi usado na produção dessa semente, e o vigor e a germinação dessa semente. Ou seja, a saca vem com a nossa marca, ou seja, está o nosso nome em jogo nesse negócio. Então, a gente com dois laboratórios de qualidade de semente, a gente faz toda a rastreadibilidade dessa semente, junto com as sementeiras. Então, a gente garante realmente o que a gente está entregando, tem, no mínimo, 95% de germinação, e acima de 70% dessa semente, está classificada em alto vigor e mais alto vigor. José, só para confirmar, o produtor rural que adquire o programa, automaticamente já tem acesso ao aplicativo para poder consultar? Não só o aplicativo, mas também a assistência técnica na propriedade dele, que vai acompanhar isso. Desde a germinação, que é importantíssimo isso, com cinco dias na lavoura, o produtor já vai entender a diferença de um condicionador de solo com a semente de verdade, e vai fazer na lavoura dele. Ou seja, o estande inicial, a germinação muito mais rápida, numa uniformidade fantástica. Dali ele já começa a entender as diferenças de tecnologia, mesmo plantando lado a lado a mesma variedade. Uma variedade padrão fazenda, que ele compra, a outra semente, oriunda dessa semente de verdade. Só mudando vigor e germinação, sendo a mesma variedade. E aí, até a lavoura, a gente vai acompanhando isso. Eu conversei com José Ovidio, ele é presidente da Fertiláqua, eu estou na Expo Direto, em Não Me Toque. Aline Berladete, para o portal AgroLink. Obrigado. 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 Obrigado.